É carguinha especial ali na frente Terminei o ar recondicionado Ixi, tolou o pneuzinho dianteia do outro Meu Deus do céu A pressa do outro O risco tem que começar a chorar eu ali Falei, piseira Na primeira vista ali, eu passei em um tempo, né Aí depois quando você passou do meu lado Falei, piseira, velho Não vai a ponta não, pode dar vazio Que carregue a ponta na hora Aí aqui é o único boiado O que vai fazer errado? O que vai fazer errado? Aí aqui é o único boiado Vai que estar, vai se vir longe, hein Olha o tracionador, é Que ele empurra Olha que carguinha louca, velho Uau 750 cavalos cada um Caraca, moleque Alô? Alô?